Então, meu povo, estamos de volta para mais um vídeo e hoje o nosso quadro tinha sumido há um tempinho aqui no canal, mas ele voltou hoje, meia-noite, a hora gótica. E, gente, hoje nós vamos conversar sobre um conto muito legal, muito interessante, que saiu desse livro aqui, ó, Contos Clássicos de Fantasma, que foi um lançamento de parceria entre a Clepsidra e a Ex-Machina. E o conto que a gente vai falar hoje se chama O Fantasma da Boneca, do Francis Marion Crawford. Então, vem comigo logo depois da nossa abertura. O Fantasma da Boneca O Fantasma da Boneca Então, povo, hoje nós vamos conversar sobre esse conto muito doido aqui, saiu desse livro aqui, então, Contos Clássicos de Fantasmas, que é, então, da editora Clepsidra, com a editora Ex-Machina. É uma coletânea muito boa, capa dura, bem bonita e tudo mais. E o conto que a gente vai conversar é desse americano aqui, o Fantasma da Boneca, do Francis Marion Crawford. Eu já falei sobre um conto dele aqui no canal, no nosso projeto Vampiro, se eu não me engano, o conto se chama Porque o Sangue é a Vida, eu acho que é esse. Mas, de qualquer forma, eu vou deixar aqui nos cards, pra vocês assistirem a resenha, o vídeo desse outro conto que eu fiz do Francis Marion Crawford. E o cara escreve muito bem, ele tem uma prosa bastante rápida, bastante fluida, mas ele consegue colocar clima, ele consegue colocar tensão nas palavras dele. Vamos, então, aqui a sinopse desse conto, sem spoiler, sem nada. A gente tem aqui, então, uma família rica, uma família nobre, que, se eu não me engano, é na Inglaterra. É na Inglaterra que se passa a história. E essa família rica, essa família nobre, tem uma filhinha, e essa filhinha tem uma bonequinha. Como que é o nome da bonequinha, gente? A Lady Gwendolyn é a menininha. E tem a bonequinha que é a Nina. A bonequinha Nina é uma bonequinha com um rostinho de porcelana, muito bonitinha. Quando você levanta o braço dela, ela fala papai. Quando você levanta o outro braço, ela fala mamãe. É uma das primeiras bonecas, assim, motorizadas, que tem algum mecanismo, assim, lá no começo do século. Lembrando que a história se passa bem no comecinho, assim. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Mas, se eu não me engano, ela é de 1905, 1906. E só, gente, aqui lembrando aqui, o conto que eu li dele, que eu trouxe resenha aqui, é o Porquê o Sangue é a Vida. E também tem esse aqui, The Screaming School, A Caveira que Grita. Esse aqui eu não trouxe ainda, mas eu quero trazer. É um conto bem legal, tem até filme. E esse conto é de 1906, pessoal. Então, bem comecinho do século XX e tudo mais. A gente sabe que o mecanismo é elétrico, não, né, gente? Porque era tudo na base de corda e tudo mais. Mas estava bem no seu início ainda, ainda mais para brinquedos. Então, é um brinquedo bastante revolucionário, brinquedo de rico mesmo. E essa boneca, acontece que um dia essa menina cai da escada e sai rolando. E junto com ela, a boneca cai também. E a boneca, quando cai, ela racha o rosto. É um rosto de porcelana, então o rosto faz uns buracos. A porcelana cai, assim, quebra e tudo mais. E eles vão mandar essa boneca para um hospital de bonecas. Que era uma coisa bastante comum, bem no passado. Não tão tempo assim, mas bem no passado era bastante comum. Aqui no Brasil também era bem comum você ter as pessoas que consertavam bonecas, que faziam roupinha para boneca, que davam um jeitinho na boneca. Quer ver? Até os anos 60, 70 ainda tinha isso aqui no Brasil ainda. Para fora, eu não sei. Especialmente aqui na Inglaterra, eu não sei dizer até quando isso durou. Mas aqui, onde o momento a história se passa, eles vão mandar ela então para esse hospital de bonecas. Que é um cara, mais a sua filha pequena, que eles consertam bonecas, eles remendam, eles colam de novo. A menina faz penteados e roupinhas para as bonecas e tudo mais. Eles mandam para lá, tarde da noite já, né? E o cara, ele tem uma paixão muito grande por bonecas. Você vê que ele gosta do ofício dele e trata as bonecas como pacientes de verdade. Pessoas com alma, pessoas com sentimentos, pessoas com emoções, pessoas que sentem a dor. Então ele trata elas como um ser vivo mesmo. Ele tem uma paixão muito grande. Tanto é que a filha dele, a filha mais nova dele, ela deve ter uns 10, 11 anos mais ou menos. Ela acha meio estranho, meio peculiar essa atitude do pai. Mas ela releva e só mantém isso em frente porque ela já está acostumada com isso. Então, tarde da noite, o mordomo da casa, a babá da casa, não o mordomo, a babá da menina, leva a boneca para esse hospital de bonecas, para esse senhor e mais a filha cuidarem dela porque é a boneca favorita da Lady Gwendolyn, a menininha da família e tudo mais. Então, ele fala que vai demorar um pouco porque a boneca ter um rosto de porcelana exige um trabalho mais minucioso, mais delicado. Então, ela parte falando que daqui a algum tempo vai querer saber a resposta. Ele fala, não, pode deixar que quando a boneca estiver pronta, eu mesmo ou a minha filha levo para você lá na mansão. Então, tá, a história continua a partir daí porque ele começa a consertar a boneca e ele começa a sentir um amor muito maior por aquela boneca do que ele já sentiu por qualquer outra boneca. Ele fica muito preocupado com a afeição dela porque, por mais que ele consiga consertar os rachados e os buracos na porcelana do rosto, ainda vai ficar uma marquinha fininha ali da junção da porcelana com a outra. E a história vai seguir em frente a partir daí, até que a boneca fica pronta. E ele manda a filha dele levar a boneca até na mansão e entregar a boneca. Eu paro de contar por aqui. Gente, é um livro que ainda está à venda. Ele é recentíssimo, é bem novo. Então, você consegue encontrar esse livro. Eu vou deixar o site das editoras onde você pode comprar esse livro. Aqui embaixo, no box de informações e também fixado no primeiro comentário. Para vocês conseguirem comprar esse livro e ler esse conto. Então, eu não vou dar spoiler, não vou contar, gente. É um costume meu, vocês sabem, né, gente? Eu não tenho costume de contar o final, o desfecho da história. E um conto bem curto. Ele tem, nessa edição aqui, ele tem 10 páginas, pessoal. É um conto bem curtinho. É um conto de leitura muito rápida. É um conto que tem toda aquela carga, aquela aura de uma boa história vitoriana. Embora ela não tenha sido escrita na era vitoriana. Mas, gente, a era vitoriana acabou oficialmente em 1901. Para o conto lançado em 1906, a pessoa que viveu toda a sua vida na era vitoriana lançou vários de seus trabalhos literais na era vitoriana. Ele não vai conseguir sair, assim, desse estilo só do dia para a noite. Só porque a rainha Vitória morreu, né? Então, ele vai continuar com a mesma pegada, com o mesmo clima, com a mesma construção de suspense, a mesma desenvolvimento de fatos da história. Tem todo aquele clima meio que... Como que eu posso dizer? Não é de conto de fadas. Porque esse aqui é um conto bem calcado no real mesmo. Embora tenha esse negócio aqui, essa presença da fantasma e tudo mais, né? Mas é um conto bem realista. Tem um pouco de situar a gente como era o século... O início do século XX lá na Inglaterra. Esse negócio das mansões... Vixe! Das mansões... Das famílias nobres da Inglaterra. E esse negócio do hospital de boneca é uma coisa totalmente inusual hoje em dia, né? Bem fora da nossa realidade atual, mas que aqui era muito comum. E vai ter o desenvolvimento desse suspense, desse terror que é gradativo, que é de conta gotas, pingo a pingo, que é a cada página, a cada linha que você vai ler o negócio vai ficando mais tenso, mais sinistro. Eu só vou dar um tiquinho aqui. Vocês devem ter percebido que o título é o fantasma da boneca, né? A menina foi entregar a boneca na casa e ela não voltou. O cara começa a ficar preocupado. E ele começa a escutar uns passinhos, pequenos passos andando ao redor dele, no escuro, na casa dele, no chalé, à noite. Olha pra vocês verem, gente. O negócio é sinistro. Então, tem toda essa aura gótica que me fez trazer esse conto pra esse quadro em específico. Porque é um conto, assim, que estampa a literatura gótica dos séculos passados. E tem a presença de uma boneca, né? Hoje em dia tá muito em voga, né? Bonecas como seres malditos, né? Tem a tão supracitada Annabelle, né? Temos também o Robert the Doll, que é um filme B, mais, assim, trecheira, digamos assim, mas também é de boneco assassino. Tem um Chuck, que vem da era dos anos 80 até hoje, muito presente. Então a gente tem muita presença da boneca, do boneco, do ser inanimado, trazendo terror pras nossas vidas. Isso aqui vai trazer uma vertente diferente dessa história de boneca assombrada, boneca do mal, boneca sinistra. É muito legal esse conto, gente. E Bárbara, você vai adorar esse conto, gente. A Bárbara, a minha amiga Barbie, lá do canal Os Livros e Filmos da Bárbara, ela adora histórias que tem boneco, que tem ventríloco, que tem esses bichinhos inanimados. Ela vai adorar esse conto aqui. Bárbara, eu te indico muito pra ler esse aqui, que é muito legal. Então, povo, olha. É um conto muito bom, me fez ficar fã do Francis Merriam Crawford. Como eu disse, eu já tinha lido um conto dele, que é o Porque o Sangue é Vida, uma história de vampirismo, que eu fiz resenha aqui no nosso projeto Vampiros. E eu quero ler outras histórias dele. E eu tenho alguns outros coletâneos aqui que tem mais contos dele, então eu vou estar lendo outras histórias dele, porque eu gostei do cara, gostei da narrativa dele. É uma narrativa bonita, uma narrativa gostosa de ler. Não é tão classuda, não é tão, assim, pomposa, quanto a gente pode esperar de histórias mais antigas. É uma história de narrativa bem simples, bem direta. Mas ainda assim, o desenvolvimento é bonito, é pomposo, é cativante. Pra quem gosta de história antiga, quem é leitor vintage como eu aqui, e creio que como vocês, se acompanham o canal, vocês vão adorar isso aqui. Então, povo, esse trem é bom demais, vocês têm que ler. Povo, eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Amanhã vai ter vídeo de novo. Amanhã vai ter vídeo desse aqui, pro nosso projeto Vampiros. Rachel, do Rubens Francisco Luquete. Olha essa capa que linda, povo. Então eu espero todo mundo aqui no canal amanhã às sete... Eu não sei se é sete horas ou sete e meia. Mas vai estar no ar entre essas horas aí. Sete horas, sete e meia da noite. Então todo mundo aqui amanhã, pra outro vídeo nosso sobre o projeto Vampiros. Uma história de vampirismo magnífica e espetacular do Rubens Francisco Luquete. Então, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Deixa o dedão pra cima e até amanhã, povão. Tchau, tchau.